salve nação que você que ocorre mais uma vez e bem-vindo ao todo o xbox notícias de hoje e para começar a gente tem uma polêmica aí é tá rolando muito essa matéria aqui ó que eu postei fiz uma pergunta por nelson é no twitter lá com a hashtag é 3 2017 sobre a mudança de horário da conferência da xbox que mudou aqui na no site oficial a de 90 minutos para uma hora apenas não é um rumor que foi se espalhando foi espalhando eu resolvi perguntar por nelson é o nelson será que realmente microsoft passou de 90 para 60 minutos a conferência porque é é de costume que todos sejam de 90 minutos certo uma hora e meia bom eu pensei que poderia demorar a resposta do nelson não esperava nem postar hoje nesse vídeo é no nenhum minuto direito o nelson já me respondeu então por isso que eu já estou abrindo aqui com essa pergunta ele me respondeu que não é uma hora e meia mesmo alguma coisa aconteceu lá que é raro no tweet tv colocar lá que seria só uma hora mas não é uma hora e meia como para todas as outras tá então fique despreocupado com esse rumor se vocês virem aí não caia nessa é uma hora e meia ainda e logo em seguida que eu perguntei pra ele já postou aqui que o pessoal no twitter dele pra não cair no rumor né que de 60 minutos que tá errado é um 90 minutos uma hora e meia beleza deadcore tem o seu primeiro trailer revelado um jogo de fps futurístico que chegará para o xbox em julho dia 14 mais preciso aí então se vocês querem ver o trailer completo vai estar na descrição do vídeo link e para quem pensava que a keytech estava morte tinha falido de vez revelou hoje um vídeo de um jogo shawdon e será revelado mais sobre esse jogo não é três e nem para que qual console vai sair ou só pc ou só console então vamos ficar ligado aí que esse jogo vai aparecer na e3 o link dessa matéria vai estar na descrição do vídeo o dragon defenders 2 chegará dia 20 de junho esse jogo é rpg fito perga vai ser de graça e será um jogo rpg e chegando dia 20 de junho o aplicativo som de crowd chegar ao xbox a outros aplicativos com o mesmo nome com algumas siglas diferente como 8 som de crowd entre outras coisas aí é você pode baixar e ter quase o mesmo conteúdo mas não é oficial o aplicativo oficial chegará para o xbox em breve tá com essa cara nova e ainda não está disponível a versão beta você já pode ver lá na loja do windows 10 e baixar ela e logo aparecerá na loja do xbox mike a barra possa em seu twitter a foto do chip com a marquinha 4k do xbox score então temos aí mais uma pequena revelação aí da do hard do xbox bom gente é isso aí as notícias bem curtinho de hoje espero que tenham gostado se gostou desse deus aí no like compartilhe o vídeo se você ainda não é inscrito se inscreve aqui clique no botão do sininho para receber as notícias em primeira mão aqui o corujando aquele forte abraço tchau fui